Música Estamos chegando na última semana antes de uma das datas mais importantes do povo judeu, Rosh Hashanah, o dia do julgamento, quando todos os nossos atos vão passar diante do Criador do Mundo e Deus vai fazer o decreto de acordo com os atos do que a gente fez durante o nosso ano inteiro. O profeta Amós traz as seguintes palavras Quando um leão ruge, alguém não fica com medo? A gente sabe a figura do leão, o medo que o leão causa, imagina uma pessoa andando na rua e ele escuta um leão rugindo perto dele, óbvio que a pessoa vai ficar em pânico, a pessoa vai ficar desesperada. Fala os nossos sábios que Ariê, o leão, Alef, Elul, Erej, Rosh Hashanah, Yud, Yomakipurim e o Hei, Oshanaraba. As datas que a gente está chegando agora, elas representam como um leão e a gente deveria estar com medo, a gente deveria estar assustado que quando o leão está rugindo, quando a gente está chegando em Rosh Hashanah, a gente deveria estar preocupado o que vai ser do nosso julgamento. Mas a verdade, se a gente parar para refletir, será que a gente está tão preocupado quanto a gente deveria? Qual que seria o paralelo na nossa vida? Uma família que ela vai no zoológico. Então eles estão lá no zoológico fazendo um piquenique e no meio do piquenique eles começam a escutar o leão rugindo. Mas ninguém sai correndo, ninguém fica preocupado. Por quê? Porque eles sabem que o leão, ele está atrás de barras de ferro. O leão está preso, o leão não tem perigo nenhum. Infelizmente, depois da destruição do nosso Beit HaMikdash, então foi criado uma divisória de barzelo, uma divisória de ferro entre o povo judeu e o criador do mundo. E infelizmente a gente não consegue mais sentir o temor que a gente deveria sentir. Então a gente precisa tirar, e esse tem que ser o trabalho, A gente tem agora pouco tempo, até o nosso dia do julgamento, para a gente tirar essa divisória de ferro que separa entre o povo judeu e o criador do mundo. A gente tem duas maneiras de olhar essa oportunidade chamada Urosha Shaná. A gente pode lembrar, no Urosha Shaná do ano passado, A gente tinha decidido que nesse ano eu vou estudar mais, a gente não estudou. A gente decidiu que eu vou dar mais de cá esse ano, a gente não deu. Então a pessoa pode desistir e falar, olha, eu tentei tanta coisa no ano passado, eu não consegui fazer, esse ano eu não vou nem tentar. Ou a gente pode ter uma visão otimista. A gente pode pensar, olha, é verdade, o ano passado eu tinha decidido fazer tantas coisas, e eu não consegui, mas esse ano eu vou tentar de novo, eu vou tentar de uma outra maneira, esse ano eu vou conseguir. Aquela Kabbalah que a gente decidiu, que eu quero parar de falar Lashonará, esse ano vai dar certo, eu não vou desistir. Então essa época de Elul, Rosh Hashaná, Yom Kippur, é uma época que a gente não pode desistir, ao contrário, é uma oportunidade incrível, que a gente pode crescer, que a gente pode se conectar com Hashem, a gente está como numa corrida, naquele sprint final, aquela corrida final, os últimos 100 metros da maratona, é agora que a gente tem que dar todo o gás, que a gente tem que correr para conseguir vencer essa corrida. Quando a gente chega, talvez um dos momentos mais incríveis de Rosh Hashaná, o momento que todo mundo, pelo menos nessa frase que a gente fala, a gente treme uma parte chamada o Netanetokhev, o que a gente fala, quem vai ser decretado para a paz, e quem vai ser decretado para a guerra, quem vai ser decretado para a vida, e quem vai ser decretado para a morte, quem vai ser decretado para a fartura, e quem vai ser decretado, Loleino, para faltar coisas durante o ano dele. Então, como que termina essa expressão? Três coisas podem tirar o mau decreto. Tshuva, Tfilah ou Tzedakah. O arrependimento a Tshuva, a nossa Tfilah, a nossa conexão, a nossa reza, para o Criador do mundo, e a Tzedakah, não só. A gente Tzedakah muitas vezes pensa só no dinheiro que a gente vai dar para o pobre, mas Tzedakah são todos os atos de Hesed, de bondade. Essas três áreas da vida são áreas que podem mudar completamente todos os decretos que a gente vai ter para o nosso ano. Vamos tentar pensar alguma coisa esse ano que a gente pode mudar nessas três áreas. Tshuva, o arrependimento. O que a gente pode fazer tshuva na nossa vida? Um dos pontos fala, Urafpeisach Kron, um dos pontos de tshuva mais importantes na vida é na nossa emuná, na nossa confiança em Hashem, a gente parar de questionar o Criador do mundo. A gente muitas vezes, durante o nosso ano, a gente passou por momentos de dificuldade e a gente começa a questionar o nosso Criador. Por que Deus você me mandou isso? Por que essa dificuldade? Esse ano da pandemia, a gente está questionando por que Deus fez isso? A gente precisa fazer tshuva, de parar de questionar todas as atitudes de Hashem. Deus é bondade ilimitada, Deus é misericórdia e tudo o que Ele faz é uma grande bondade. Os nossos sábios, eles trazem aqui uma pergunta muito interessante. A gente menciona, durante o dia de Yom Kippur, os dez tzadikim que foram mortos pelos romanos. e está escrito que quando começaram a morrer tzadikim, que eles sustentavam o mundo inteiro com a santidade deles, até os anjos do Xamayim começaram a questionar Deus. Essa é a Torá e essa é a recompensa daqueles que fazem tantos bons atos. E Deus falou para os anjos, se mais alguém perguntar, falar qualquer coisa, eu volto o mundo para o tovavô, para aquela desorganização original antes de Deus criar o mundo todo. Eu não quero que ninguém pergunta mais nada. Mas quando a gente vê isso, aqui surge uma pergunta óbvia. A pergunta dos anjos é uma pergunta. se essas pessoas que são tzadikim, que fazem coisas tão boas, estão acontecendo coisas tão terríveis na vida deles, como que a gente entende isso? Então, por que Deus, ao invés de responder o questionamento dos anjos, ele falou que ia voltar o mundo para o tovavô, para aquele caos original? Para responder isso, a gente tem um machal, tem uma história de um rei. O rei, ele não gostava muito dos judeus, a rainha, então, era completamente antissemita, mas ele queria fazer uma roupa nova e, infelizmente, o melhor profissional que tinha, ele era justamente um yeudi, era um judeu, então o rei não teve outro jeito e teve que contratar aquele costureiro yeudi e ele fez uma roupa, ele pediu para comprar um tecido muito caro, tecido magnífico e ele fez uma roupa, uau! Quando o rei colocou aquela roupa, que roupa maravilhosa, como ele ficou esplêndido com aquela roupa bonita que o costureiro judeu fez para ele. Mas, quando ele mostrou para a rainha, a rainha falou, olha, realmente, a roupa está muito bonita, eu não vou poder negar isso, mas, com certeza, esse judeu te roubou. Falou, quanto custou o tecido que você comprou? Deve ser um tecido caríssimo. Com certeza, ele te roubou pano, você comprou quatro metros de tecido, aqui não tem quatro metros, pode medir? E o rei começou a medir, realmente não tinha quatro metros. Ele chamou o costureiro judeu e falou, olha, você está me roubando. Ele falou, Deus me livre, não estou te roubando. Cadê os quatro metros que eu te paguei do tecido? E o judeu, ele pegou aquele manto, falou, com licença, e ele começou a cortar todo o manto. O rei falou, para, o que você está fazendo? Ele falou, calma, o senhor está duvidando da minha honestidade. Ele cortou toda aquela roupa, ele pegou os bolsos, desdobrou, desdobrou as mangas, e a hora que ele colocou na mesa, ele mostrou que os quatro metros de tecido, eles estavam lá. E o rei falou, mas você arruinou minha roupa. Ele falou, rei, desculpa, você duvidou da minha honestidade, da minha integridade, eu tive que mostrar que tudo isso estava seguindo um plano, que eu fiz essa roupa toda e tudo está embutido dentro da sua roupa. Essa é a resposta também para o questionamento dos anjos. Deus falou para eles, eu tenho um plano, tudo o que eu estou fazendo é baseado em bondade e misericórdia. Vocês não estavam quando eu criei o mundo? Vocês não estavam quando estava o tovo avô, aquele caos original? Como que vocês estão me questionando? Se vocês perguntarem de novo, eu vou voltar o mundo para aquele caos original e aí vocês vão entender todos os planos, tudo o que eu fiz desde o início da criação do mundo. A gente precisa trabalhar em Rosh Hashanah para ter mais emuná, todas as dificuldades que a Shem está mandando, também essa pandemia. Tudo isso é um teste de emuná para a gente estar conectado com ele, a gente saber que tudo o que ele faz é uma grande bondade. Outro ponto que a gente precisa melhorar na nossa tfilá, não, mas eu faço tfilá três vezes por dia e aí eu rezo. A gente infelizmente olha a tfilá só como pedir e pedir Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Quanto a gente agradece na nossa vida por todas as coisas boas que a gente tem. A gente está tão preocupado em pedir mais e mais e mais que infelizmente a gente esquece de agradecer o Criador do mundo todas as maravilhas, todas as coisas boas. Baruch Hashem, a gente está com saúde, a gente está com trabalho, a gente tem filhos, a gente tem uma esposa, um marido. olha quanta coisa boa que a gente tem que agradecer. Uma história que aconteceu com um senhor chamado Hanania Halak, ele é o diretor de uma instituição chamada Ezermitsion, que cuida de coisas médicas, pessoas que estão com problemas, precisa de algum equipamento médico, precisa de algum remédio. Baruch Hashem Ungmar, uma instituição de bondade que cuida dos doentes. e ele certa vez recebeu a visita de um grande doador americano, o doador veio conhecer a instituição dele, ficou maravilhado e juntos eles foram para o Kotel para rezar Arvit. Eles estavam no Kotel, eles veem um homem que ele não para de chorar e aí eles começam a conversar entre si e falam, olha, esse homem deve estar precisando de ajuda, vamos fazer uma coisa, se forem necessidades médicas, eu ajudo, se for uma necessidade financeira, você ajuda e os dois concordaram e foram falar com aquele homem, falou, olha, está tudo bem? E o homem falou, não, está tudo bem, Baruch Hashem. Não, não, pode falar, pode desabafar, olha, eu sou diretor de uma instituição que cuida de doentes, esse senhor aqui é um grande doador, me fala, o que o senhor precisar, se for de medicina, eu posso ajudar, se for dinheiro, ele pode ajudar. Ele falou, não, não, vocês não estão entendendo, está tudo bem. Ele falou, como está tudo bem? Você não para de chorar, a gente está te olhando aqui, há muitos minutos, você não para de chorar, você está rezando e chorando e chorando. Ele falou, não, não, você não está entendendo. Ontem, Baruch Hashem, eu causei o meu último filho. Baruch Hashem, eu vim hoje aqui agradecer a Hashem, que eu consegui casar todos os meus filhos, eu não estou chorando de tristeza, eu estou chorando de alegria. A nossa filá tem que ser também uma filá de agradecimento, a gente parar só de pedir e de reclamar e de questionar e a gente agradecer mais a Hashem por todas as bondades que ele manda para a gente na vida. E o terceiro ponto que a gente precisa mudar é em relação a Tzedakah. O que quer dizer Tzedakah? Como a gente falou, Tzedakah não é só dinheiro. Tzedakah é a gente se preocupar com os outros, é fazer Résed, é fazer bondade, a gente não viver só para a gente mesmo, a gente vive tão centrado nos nossos problemas que a gente não consegue perceber o que as outras pessoas precisam. Olha que interessante, quando a gente pede para Deus, a gente quer que Deus preste atenção na gente. A pergunta é, você presta atenção nos outros? Você faz bondade com os outros? Ou você pensa só nas tuas necessidades? Quanto mais a gente se preocupar com as outras pessoas, com certeza, mais Hashem vai se preocupar com a gente. e às vezes um detalhe pode mudar a vida de uma pessoa. Olha que incrível, uma vez uma mulher, ela foi na shivá de uma amiga dela, infelizmente essa amiga tinha perdido um irmão, ela não conhecia essa pessoa que tinha falecido, mas ela foi consolar essa amiga dela por essa perda tão terrível e quando ela estava lá durante a shivá, começaram a falar coisas sobre a pessoa falecida, trouxeram Baruch Hashem, uma pessoa incrível, então começaram a falar da bondade dele, uma pessoa que nunca viveu só para ele mesmo, sempre estava procurando aonde eu posso ajudar, o que eu posso fazer por outras pessoas, assim era a vida desse homem e muitas pessoas falando, ressaltando, olha que homem de bondade, de récid, a vida dele era pensar nos outros. Essa mulher, ela saiu de lá e falou, uau, que pessoa incrível, Besdata, quando eu falecer, eu também gostaria que falassem isso de mim também, que tivessem tantos elogios sobre a minha bondade, sobre o récid que eu faço na vida. Ela estava lá no carro dela, ela tinha passado uns dois sinais, de repente, ela olha para o lado e ela percebe que tem no carro, tem uma mulher, ela está, parece que meio deitada, não dá para saber se está tudo bem com ela, mas alguma coisa chamou atenção nessa mulher, tem alguma coisa errada com essa mulher. então, essa mulher, ela liga para a Tzalá e ela começa pedindo desculpa, fala, olha, desculpa, porque eu devo estar talvez atrapalhando vocês, mas tem aqui uma mulher que ela está no meio do caminho, ela está com o carro estacionado e tem alguma coisa errada com ela. A Tzalá fala, primeira coisa, nunca peça desculpa para a Tzalá, isso é uma regra, a gente sempre tem que estar tentando salvar vidas, então não tem que pedir desculpa, vamos lá, me dá o endereço, eles foram, passou algum tempo, essa mulher recebe um telefonema da Tzalá e a Tzalá fala, olha, você é a mulher que ligou para chamar a Tzalá e a mulher falou, ai, provavelmente eu vou tomar uma bronca, falou, sou eu mesmo, falou, olha, a senhora salvou uma vida, aquela mulher, ela estava com hipoglicemia, mais 20 minutos, essa mulher teria morrido, você acabou de salvar uma vida, olha que incrível, passaram 3 meses, essa mulher recebe um outro telefonema, o que é esse outro telefonema? A mãe daquela moça que ela salvou a vida, falou, olha, eu queria te avisar, você não salvou uma vida, hoje, a minha filha, ela teve uma filha, você salvou duas vidas, tudo por quê? porque ela parou de pensar só nela mesma e começou a olhar em volta, começou a olhar para as outras pessoas, quando a gente para de pensar só na gente mesmo, a gente começa a enxergar que os outros também têm necessidades e a gente começa a ter muitas oportunidades para ajudar. Três áreas na vida, estamos chegando em Roshaná, é a última corrida, a gente trabalhar muito em Tshuvá, vamos julgar Deus para o bem, saber que tudo que Ele faz é bondade, vamos Bezrat Hashem melhorar nossa filha, para de só pedir para Hashem e vamos começar a agradecer para Ele e vamos começar a dar mais tzedakah, se importar mais com os outros, fazer mais bondades, Bezrat Hashem, a gente mudando essas três áreas da vida, a gente vai garantir que Bezrat Hashem, a gente vai ter o Maktivá e o Mahatimá Tová. Shaná Tová. e o Mahatimá Tová. e o Mahatimá Tová. e o Mahatimá Tová. e o Mahatimá Tová. Obrigado.